Agora a gente vai para outra informação porque na noite desta quinta-feira está sendo realizada a cerimônia de formatura em alusão ao dia do soldado. O 25º Batalhão de Caçadores também presta uma homenagem a algumas personalidades consideradas importantes por contribuírem com a sociedade piauiense. Quem está lá acompanhando tudo de muito perto é o nosso repórter Júnior Medeiros, a quem eu desejo muito boa noite. Boa noite Júnior, boa quinta-feira. Fala Beatriz, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento através do Conversa Franca. Pois é Bia, como você disse, todos os anos no dia 25 de agosto é comemorado o dia do soldado. Por isso eu falo aqui direto do 25º Batalhão aqui no centro-sul de Teresina, onde acontece nesse momento aqui, nesse espaço aqui ao fundo, é a solenidade especial de formatura dos soldados, onde o 25º Batalhão de Caçadores realiza a formatura alusiva ao dia do soldado. Nós conversamos agora há pouco com o Coronel Tarabossa e o comandante do 25º Batalhão de Caçadores, que falou aí um pouco sobre o que simboliza essa formatura aí para esses soldados e muitos familiares também estão aqui participando dessa solenidade. Vamos ouvir o que ele disse. Nessa formatura nós aproveitamos para homenagear todos aqueles militares que durante sua carreira tiveram uma brilhante desempenho. É a entrega de medalhas, também aproveitamos para entregar o diploma de amigo do batalhão e a medalha oferece ao Leonardo de Cavalho do Castelo Branco aquelas autoridades locais que apoiaram o nosso batalhão durante o ano. E é um evento que acontece aqui em Teresina, contando aí com a presença de diversas personalidades também. Sim, personalidade local, como do executivo, do judiciário, do legislativo e algumas autoridades que estão sempre conosco, trabalhando e nos apoiando. E várias homenagens também acontecem hoje, Coronel? Como é que é? Sim, homenagem também à nossa imprensa local, homenagem às pessoas, aos colégios também que estão sempre conosco aqui, homenagem aos órgãos de segurança pública e outras entidades. Pois é, Beatriz, nesse momento está acontecendo uma solenidade especial logo ali mais à frente, que é a entrega de medalhas. E aqui também estão presentes, sendo homenageados diversas personalidades governamentais, nossos colegas de imprensa também, de várias outras emissoras, inclusive aqui a gente da TV Antena 10, que está sendo homenageado durante essa solenidade. Nós estamos aqui representando a TV Antena 10. Então, aqui acontece no 25º Batalhão, Bia, esta solenidade toda especial nesta noite de quinta-feira aqui na nossa capital. Nesse momento, a fanfarra aqui do 25º Batalhão está aqui fazendo algumas apresentações, vários soldados estão aqui ao fundo fazendo toda essa solenidade especial nesta quinta-feira aqui, na solenidade de formatura, próximo aí ao Dia do Soldado. Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Eu agradeço, Júlio Medeiros.